Criador de Rick e Morty apresentava comportamento abusivo há anos, o roteirista e do Brasão de Dino Oriente, um dos criadores da série Rick e Morty. Criador de Rick e Morty apresentava comportamento abusivo há anos. Quem foi acusado de violência doméstica pela ex-namorada apresentava um comportamento abusivo nas séries em que ele trabalhou há anos. Segundo o site de Hollywood Report, Rolande costumava sediar as roteiristas da série que ele criou, além de atrapalhar o trabalho das outras pessoas. Seu comportamento era tão errático que, em certo momento, Rolande teria trazido uma estrela pornô para a sala dos roteiristas de Rick e Morty, apenas coituído e gemido para os roteiristas. Ele também teria falado abertamente sobre fazer sexo atriz com os colegas de trabalho e se envolveu em, pelo menos, um caso suposto assédio sexual com uma das roteiristas da série. O caso chegou a ser investigado pelo Cartoon Network, dono do adulto Swim, que é Jim Rick e Morty nos Estados Unidos, mas não ficou claro se algo foi feito a respeito disso. Os colegas de Rolande que falaram com o site e que preferiram não se identificar, também disseram que ele não teve a presença criativa significativa em nenhuma das séries que levaram seu nome. Segundo relatos, Rolande faltava reuniões, cancelava os compromissos em cima da hora, deixava as pessoas esperando ou chegava bíblico no trabalho. Sua ausência é tão notável que diversos funcionários das séries que levavam seu nome como Rick e Morty, Coala Man e Sola Opposite, disseram que nunca o conheceram pessoalmente nem virtualmente. Só opostamente, Rolande também não tinha uma boa relação com o co-criador de Rick e Morty, Dan Armand. A reportagem aponta que os dois já não se falavam mais e nos poucos casos em que a comunicação era necessária, Armand exigia a intervenção de um mediador profissional. Como ele apresentava um comportamento descrito como ranzisa, titulante, pouco comunicativo e rabugeto, vários roteiristas disseram que o trabalho na série rendia mais quando Rolande não estava na sala. Para isso, se concretizou na terceira temporada de Rick e Morty, quando Rolande simplesmente parou de aparecer no escritório trabalhando apenas como dublador. Ele fazia voz dos dois personagens principais. O caso de violência que veio à tona recentemente aconteceu em 2020, quando Rolande teria sido preso e liberto após pagar uma fiança de 50 mil dólares. Na mesma época, uma ordem de proteção teria sido emitida afirmando que ele não poderia sediar, ameaçar ou perseguir a ex-namorada e que deveria manter sempre uma distância mínima de 30 metros entre os dois. Até o momento, Justi e Rolande não se manifestou a respeito das acusações. Seu caso será julgado no final de abril.